Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria, como é? Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria aqui com um mês, eu dormiria de meia pra virar foguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve no encontro, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, lutaria todo certo.